Olá pessoal do nosso canal, hoje você vai estar aprendendo a formatar a placa-mãe BlueCase BMB-H61. Eu já estou aqui com o meu pendrive espetado na porta USB, se vocês quiserem usar também pela porta frontal o seu pendrive, você pode usar. Se você não tiver um pendrive botável, você pode estar usando um leitor externo USB. Você pode colocar uma mídia de instalação e assim você colocar na porta USB. Para acessar esse BIOS nós vamos pressionar a tecla DEL repetidamente e mover os menus com as setas direcionais. Vamos avançar para o lado direito com as setas direcionais do teclado e vamos chegar até essa opção aqui de comércio. Aqui onde a gente vai fazer uma alteração. Vamos dar uma voltada aqui no menu com a seta voltando para a ADVANCE. Vocês têm que habilitar todas as portas USB para que venha a funcionar pelo pendrive ou leitor externo. Um ESC para voltar, vamos novamente com as setas direcionais para o lado direito. Chegando aqui em comércio, vamos selecionar o nosso pendrive ou o nosso leitor. Dando um ENTER, selecionando quais setas direcionais para baixo ou para cima e dar um ENTER. Sempre priorizando o modo UF para poder formatar a sua placa. Em seguida, depois de tudo preparado, vamos pressionar a tecla F10 para guardar as informações do BIOS. Vamos dar um ENTER em cima de YES. Vamos então começar com as primeiras configurações do Windows. A primeira mudança que a gente vai fazer vai ser aqui em teclado ou método de entrada. Vamos tirar de Português Brasil ABNT. Vamos dar um clique nessa setinha e selecionar Português Brasil ABNT 2. Em seguida, vamos clicar em Avançar. Nessa próxima janela, pessoal, existe aqui esse link de reparar o seu computador. Quando você clica aqui nesse link Reparar o computador, ela vai para aquela tela de opções avançadas de inicialização. Aquela tela azul, onde você tem a opção de fazer a restauração do sistema, restaurar o PC, configurações de inicialização, prompt de comando e entre outras. É por aqui que você entra pela ordem de boot. Vamos dar um clique aqui em Instalar agora. Na próxima tela, ela informa aqui que a instalação está sendo iniciada. Tem que aguardar. Aproveitando o embalo, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Aí, ao lado, tem um sino. Esse sino é muito importante que você ativa ela como todas as notificações, que assim que nosso canal subir um vídeo para o YouTube, você vai ser notificado de primeira mão. Se estiver gostando dos nossos vídeos, deixe aquele like. Nessa próxima tela, ela pede ativar o Windows. Aqui é a parte do serial. Se você tiver um serial, você pode digitar o serial. Caso vocês não tenham o serial, vocês clicam aqui e não tenham a chave do produto, que mais tarde vocês ativam o seu Windows. Aqui é a parte da arquitetura e as versões do Windows. Vem a versão Pro, Education, todas as linguagens e a versão Homer. Vamos escolher aqui uma versão todas as linguagens. Em seguida, clicar em Avançar. Nessa próxima tela, avise termos de licenças aplicáveis. Você, com essa barra de enrolagem lateral, você tem acesso à leitura dela toda. Está no Ciense, clica aqui em Aceito os Termos de Licença. Um clique nessa caixinha e depois em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Atualização e personalizada. Vamos dar um clique aqui em Personalizada. É um SSD de 120 GB, onde eu vou excluir todas as partições. No caso, só tem uma aqui. Eu vou clicar aqui em Excluir. OK. Selecionando aqui a do sistema, também Excluir e OK. Você vai ficar com um disco rígido não alocado. Para você alocar ele, você vai ter que clicar em Novo e clicar em Aplicar. Que em seguida, ele vai criar uma partição do sistema e uma partição primário. Vamos clicar aqui em Aplicar e OK. Então está aqui. Ela já alocou a nossa partição primária e uma do sistema. Selecionando depois a partição primária, vocês clicam em Avançar. Que o sistema vai copiando aqui o do Windows. Vai passar direto porque eu zerei o disco rígido. Nesse caso aqui é um SSD. Eu zerei o disco rígido. Já passou direto. Preparando os arquivos para a instalação. Nesse momento aqui, pessoal, ele vai preparando os arquivos para a instalação. De 0% até 100%. Ele vai em uma fração bem devagar. 1%, 2%, 3%, até chegar a 100%. Ele não pode ter travamento no caminho. Que às vezes, muita gente pergunta no canal. O Ramos travou em 33% e não sai mais. Ele não pode travar mais do que 5 minutos nessa porcentagem. Ou qualquer uma outra porcentagem. Ele vai devagarzinho fazendo a instalação dos arquivos dentro do disco rígido. Parou também em 88%. É sinal também que seu disco rígido está com algum problema. Aí você vai ter que trocar. Ele não para em uma porcentagem por muito e muito tempo. É se ele travou porque ele encontrou algum erro no seu dispositivo botável. Que é o seu pendrive, a sua mídia de instalação ou o seu disco rígido. Aí você tem que tirar as provas do 9. Aí você vai ter que criar um outro pendrive botável. Ou refazer a sua mídia de instalação. Até concretizar que o seu disco rígido esteja ruim. Ele está preparando o arquivo para a instalação. Já alcançamos aqui 1%. Depois que ele preparar os arquivos para a instalação. Ele vai instalando recursos. Ele vai instalando atualizações e concluindo. Ele vai reiniciar pela primeira vez. Ele vai preparar o sistema. Preparar o dispositivo. Depois ele vai reiniciar pela segunda vez. Onde a gente vai voltar para a gente poder fazer as últimas configurações finais do sistema operacional. Já alcançamos aí pessoal. 3%. Ela vai avançando nessa fração. 4%. Conforme o meu. Ele vai bem devagar. Ele não sai correndo. 5%. E assim vai até completar os 100%. 6%. Não pode haver travamento. Ok pessoal? É aí onde vocês tem que prestar atenção. E nesse exato momento aí. Vocês podem dar uma saída. Tomar um cafezinho. Fazer o que tem que fazer. Que quando acabar essa preparação até o final. Ele vai parar na tela para você fazer as últimas configurações. Onde a gente volta para finalizar com a instalação do sistema operacional. Vamos começar com a região. Isto está certo? Geralmente já vem pré-selecionado o nosso país que é Brasil. Com ela selecionada vamos clicar em sim. Vamos aguardar um momento. Novamente é sobre o teclado. Este é o layout de teclado correto. Ela sempre manda o português de Brasil e a BNT. Essa aqui já está desatualizada. Vamos selecionar português de Brasil e a BNT 2. Que é um teclado mais atualizado por causa dos assentos. Do Cedilha e outros. Vamos clicar aqui em sim. Quer adicionar o segundo e o último teclado. Vocês clicam aqui em pular. Aguardar mais um momento. Agora vamos chegar na parte da rede. Vamos conectar você a uma rede. Aqui ela está pedindo para a gente conectar a uma internet. Vamos clicar aqui. Eu não tenho internet. Porque se você estiver conectado na internet. Vocês vão ter vínculo com a Microsoft com o teu e-mail. Que ela vai pedir e-mail. Então para você não ter vínculo com a Microsoft. Vocês clicam aqui. Eu não tenho internet. Um momento em seguida ela vai pedir de novo para a gente conectar na internet. Aqui informa. Há mais informações a ser descoberta. Quando você se conecta à internet. Vocês clicam aqui. Continuar com a configuração limitada ao lado esquerdo. Vamos aguardar mais um momento. Vamos avançar para a próxima etapa. Aqui informa quem usará este computador. Que nome você deseja usar. Aqui vocês dão o nome do seu computador. Em seguida vocês clicam aqui em avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Aqui informa. Escolha algo que seja fácil de lembrar para você. Aqui vamos inserir. Vamos inserir uma senha que você possa lembrar. Você não possa esquecer dessa senha. Em seguida clicar em avançar. Se por acaso você não quiser senha. Basta somente você não digitar nada aqui e clicar em avançar. Aqui informa. Permitir que a Microsoft e os app usam sua localização. Vocês cliquem em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Seleciona essa última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clique em não. Aceitar. Tem experiências personalizadas com dados de diagnóstico. Clique em não. Aceitar. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clique em não. Aceitar. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Clique em agora não. Agora pessoal é só aguardar alguns minutos. Que está fazendo a preparação da área de trabalho. Está fazendo todo um check-up. Todo um ajuste dentro do sistema. Para que o sistema venha a estar em uso. Aproveitando você se inscreva no nosso canal. Ative o sino para você receber nossos vídeos. Toda vez que a gente subir um vídeo para o YouTube. Dúvidas, perguntas, sugestões na parte de baixo. E deixe aquele like. Deixe o like aí que vai estar confiando no YouTube. Que o nosso canal está trazendo vídeos importantes para vocês. E já já a nossa área de trabalho aberta. Então acabamos de fazer a formatação do Indus10 nessa máquina. Espero ter ajudado vocês. E nosso canal amanhã volta com outra dica.